Então, quando... No nosso caso, no nosso caso, no caso do Flow, tá dizendo? A gente, a primeira vez que a gente fez alguma coisa com eles foi 2020, eu acho. E ao longo de todo esse período, a gente não fez muitas entregas, não. Mas o que acontece? Mas, isso que você tá falando aí, a gente rompeu com eles no final do ano passado. Porque antes, bem antes, na verdade, de qualquer vídeo nesse sentido ali. Porque a gente começou a identificar umas paradas ali que a gente não queria fazer. Do ponto de vista ético, sabe? Então, teve uma galera falando que a gente perdeu esse patrocínio. Mas, na verdade, a gente teve uma reunião. A gente tinha um contrato que duraria por mais um bom tempo, na verdade. E, cara, a gente não conseguia manter por um motivo ético, sabe? Então, lá no final do ano passado, fizemos uma reunião. Rompemos de forma amigável. Até que não aconteceu assim. Ninguém processou ninguém, é o que eu tô dizendo. E, cara, a gente começou a ter umas novas diretrizes pra conseguir patrocínios semelhantes, né? Por exemplo, a minha condição número um era a seguinte. Ó, eu vou falar a verdade pro meu público. E qual que é a verdade do meu público? Quem assistiu os episódios que estavam patrocinados ao longo dos últimos, sei lá, três meses? Ou dois meses, sei lá? Pode perceber que eu falo muitas vezes que... Eu falo que é muito mais possível perder do que ganhar. Eu falo que, cara, isso daqui é pra você usar o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Não é pra você pegar o dinheiro do teu aluguel e colocar ali. Então, esse tipo de cuidado de... Inclusive, o mais importante pra mim era demonstrar que perder é mais comum do que ganhar, né? Eu falei isso várias vezes aqui, quando a gente tava entregando isso. Então, a empresa que tava com a gente, que veio depois da vermelhinha... Ela aceitou isso numa boa, sabe? E a gente fez um trabalho ali de olhar, por exemplo, a que tava com a gente. Cara, você entra no reclame aqui e é gritante a diferença, né? 99,9% tá lá, em estatística do reclame aqui. Tá 100% respondido, né? Quase 100% respondido, praticamente 100% respondido. 60% das pessoas voltariam a fazer negócio. Então, é uma coisa completamente diferente, sabe? E a gente tava bastante, assim, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, a gente tava se sentindo confortável. Por quê? Eu posso falar a verdade pro meu público. E, assim, eles sempre foram muito parceiros nisso. O fato da gente poder falar a verdade pro nosso público e dizer, cara, é mais comum você perder do que ganhar. Isso daqui é pra se divertir, não é renda extra. Tá ligado? Porque, pô, na minha opinião, falar que cassino é renda extra, talvez tenha passado do ponto, né? Certo, certo. E, cara, então, nesse sentido, a gente... Eu me sinto... Porque muita gente falava, cara, você não vai se posicionar sobre o patrocínio anterior? Você não vai falar por que vocês estavam sendo patrocinados e tal? Cara, eu vou falar. Tô falando aqui agora. A verdade é que a gente ficou com eles por um tempo enquanto fazia sentido. Porque, mais uma vez, time de advogados foi ver como é que funciona a parada, não sei o que e tal. E foi ficando esquisito. Tá ligado? Porque as primeiras não eram como o que estavam propondo mais ao final, né? E, cara, tem também um outro aspecto que eu preciso ser honesto. Tem um outro aspecto que é, cara, a gente tava vindo... 2022 foi um ano de uma grande crise aqui, né? E eu preciso pagar o salário daquele cara. Daquele cara. Então... São muitos. São muitos. Então, assim que... Esse cara aqui é o cara... Eu... Tem um negócio aqui. Às vezes a gente vê vocês aqui e não tem ideia do tanto de funcionário que passa. Oi, Igão. Eu vi, no mínimo, umas 20 pessoas diferentes aqui dentro. Tem bem mais. E eu fiquei meia hora aqui. Tem bem mais. Então, vamos lá. Assim, a galera do meu time já sabia... Já tinha uma diretriz que era a seguinte, ó. Assim que der... Assim que der, a gente vai sair porque tá ficando estranha a parada. Certo. E à medida que foi... Quando ficou estranho de verdade, a gente, cara... Não dá mais. Ok. Não dá mais. E saímos. Então, esse é meu posicionamento, assim. É um posicionamento que... A partir do momento que eu não conseguia mais falar a verdade pro meu público... A gente foi obrigado.